As melhores soluções para mobiliar o quarto estão aqui. Na Demobile, as chapas de madeira são transformadas em móveis de altíssima qualidade, modernidade e sofisticação em cada detalhe. A Demobile desponta entre as melhores e maiores indústrias de móveis do Brasil. Uma empresa jovem que tem alcançado cada vez mais a confiança do mercado, apesar dos poucos anos de existência. A equipe comercial da Demobile está espalhada por todo o país. São mais de 60 profissionais diretos. Em algumas regiões, os lojistas ainda contam com o acompanhamento de promotores que visitam e acompanham o desempenho dos produtos nas lojas, aplicando ainda treinamentos para vendedores, gerentes e montadores destas lojas. O Parque Fabril tem hoje 75 mil metros quadrados, trabalhando com o que há de mais moderno em tecnologia de máquinas para uma melhor produtividade e excelente acabamento. A empresa investe constantemente em processos de melhoria para fornecer acabamentos inovadores que surpreendem o mercado. A força da Demobile também pode ser representada em números. Por dia, são cortadas mais de 7 mil chapas. Mais de 5 mil peças são produzidas. E das docas saem, em média, 15 carretas diariamente, transportando produtos para atender todos os estados brasileiros. E ainda, exportados para outros 12 países em todo o mundo. A Demobile transforma chapas de MDP e MDF nos mais sofisticados produtos para dormitórios, como guata-roupas, modulados, cômodas, criados, cabeceiras e camas. MDP e MDF MDP e MDF Com olhar no futuro, a DeMobile surpreende sempre nos lançamentos de seus móveis. A equipe de desenvolvimento de novos produtos está sempre em busca de inovações em design e conforto para agradar os mais exigentes gostos. Os móveis fabricados aqui têm venda garantida por serem desenvolvidos de acordo com os mais altos padrões de qualidade para atender o desejo de cada lojista e consumidores. Buscando a proximidade com o atendimento diferenciado e profissional, proporcionando assim a segurança que o mercado busca. Flexibilidade nas negociações, ações e adaptação às necessidades de cada cliente e região fazem parte da missão da DeMobile. A eficiência na entrega é também uma das prioridades e, para que isso aconteça, trabalha com o estoque regulador, de acordo com a demanda do mercado. Toda matéria-prima é selecionada e adquirida dos principais fabricantes do país e do mundo e que passam por análises nos laboratórios de teste antes de seguir para a produção. Apenas painéis de madeira 100% reflorestadas são utilizados por aqui. A DeMobile foi classificada no EcoSelo Categoria Ouro, um programa que certifica apenas as empresas que têm plena responsabilidade ambiental. O EcoSelo é a garantia de preocupação com a natureza. A empresa conta ainda com um engenheiro ambiental que se dedica a ações para minimizar os impactos ao meio ambiente. Além de um programa de gerenciamento de resíduos que aproveita toda a madeira, descartando o mínimo para a usina de reciclagem. A DeMobile sabe que, além de matéria-prima de altíssima qualidade, é preciso investir em pessoal. O investimento em mão de obra é garantia de um produto final cada vez melhor. Todos os 800 colaboradores diretos sabem da importância de cada um dentro da empresa. A DeMobile garante a segurança e cuidado com constantes programas de treinamento e capacitação de seus funcionários. Dinamismo nas ações e nas atitudes vem colocando a DeMobile em posição de destaque e referência no setor moveleiro. Na Movelpar, uma das mais importantes do Brasil e imperdível para lojistas e representantes comerciais. No evento, a DeMobile é referência em volume de negócios e vitrine das mais atuais tendências em móveis. DeMobile. Produzindo móveis para transformar ambientes. Aqui você faz a nossa história.